E aí família, tudo verde com vocês, tem que tá verde porque amanhã tem jogo aí, o Palmeiras precisa vencer, hein? Vambora lá no Allianz Parque apoiar o verdão aí quem puder, belezinha? Bom, chegou no vídeo até aqui, deixa um like aí pra ajudar o canal, se inscreva amigo, tá assistindo, não é inscrito, dá aquela força, se inscreve aí, ativa o sino de notificação também, assim você não perde nada sobre o Palmeiras. Mas, pra quem não tá sabendo do episódio, o Bruninho, tá, eu gravei um vídeo exclusivo pra falar sobre isso, um vídeo mais cedo eu vou deixar no card, tá, eu acredito que todo mundo deve estar sabendo, mas se você não sabe da história, eu deixei lá toda a informação e a minha indignação junto com esse vídeo, né? E eu quero trazer algumas informações do Palmeiras aqui pra vocês, inclusive gostaria de começar falando de coisa boa, que o Wesley foi absolvido aí e pode jogar contra o Atlético Goianiense. Eu tinha trazido a informação aqui pra vocês que ele se enquadrava no artigo praticar jogada violenta e ele poderia pegar até seis jogos de suspensão, mas ele pegou apenas um, né, e já cumpriu, então o Wesley está liberadaço pra jogar amanhã contra o Atlético, se o Abel, assim, quiser optar pelo Wesley. Eu gosto muito do Wesley, acho um jogador importante, principalmente pra um segundo tempo, um jogador de velocidade que entra e dá aquele pique, e pode ser uma opção também pro Abel, pro Abel, final de semana e também contra o São Paulo, né, a gente já começa a pensar no clássico da semana que vem, tá? Então é uma boa notícia pra trazer aí pra vocês. Agora vamos lá, eu tenho mais duas informações, mais uma ótima notícia envolvendo o nome da Leila, mas antes de falar da notícia da Leila, eu queria falar sobre o Sheik, que tá se achando jornalista do momento, jornalista do pedaço, e ele fez uma acusação muito séria, tá? Pra mim é muito séria. Quando você fala alguma coisa, tem que provar, não é não? Se ele tem tantas informações assim, ele tem que provar. Primeiro que ele começou desmerecendo o Abel, né, falando o seguinte, Ninguém aguenta mais o Abel, mentira, a torcida do Palmeiras aguenta, a gente tá muito feliz com o que o Abel já trouxe ao Palmeiras, é lógico que ele não é isento de críticas, e quando precisa a gente fala, né, a gente reclama, mas até então tá tudo ok. Eu tô achando que quem tá maluco com algum técnico aqui, pedindo cabeça de técnico, quem não tá feliz com um técnico nesse momento, no dia de hoje, é a torcida do Flamengo, né, que tá louca com o Renato Gaúcho, mas nesse momento, bom, eu tô falando pela torcida do Palmeiras, pelo menos por uns 80% da torcida do Palmeiras, é, uns 80% da torcida do Palmeiras ainda apoia o Abel sim. Então, ele falou o seguinte, ele perde e fala mal, vem com uma conversinha fiada, Senhor Abel, em nome da imprensa, que programa de ódio, o que você quer dizer com essa frase? Ele tem que fazer o time dele jogar, ganhar os campeonatos é ficar quietinho. Por que ele tá falando isso? Mais um imbecil reclamando porque o Abel deu aquela declaração, né, vou ter falado dessa declaração de novo, no qual ele cita a imprensa, ele cita ele próprio, ele cita o jogador, ele cita o torcedor, ele cita o momento que o mundo tá vivendo, ele cita que você, o discurso de ódio da imprensa faz sentido sim, porque você não pode ficar lá pregando ódio, ódio, ódio e esperar que as pessoas vão passar a mão na sua cabeça. Cada ação gera uma reação. E aí ele continuou falando o seguinte, sempre que acontece alguma coisa de errado, ele cria uma situação toda. E inclusive ele tava falando do que aconteceu no Grenal, o Abel não criou situação nenhuma, né, o Abel não criou situação nenhuma, o Abel falou de uma situação que aconteceu, com vandalismo, com o que fizeram, com o que depredaram lá, com, 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 desculpa gente, com, é, foi no, no, no jogo entre, se eu não me engano, é não, foi no Grenal, eu tô confundindo com o jogo entre o Grêmio, que depredaram, enfim, mas se eu não me engano ele tava falando do Grenal, que teve pancadaria, alguma coisa do tipo, eu sei que ele não estava falando em si, é, do jogo do Palmeiras, nem era uma crítica apenas à imprensa, tá, mas ele tava falando do momento das pessoas como os torcedores agem, no momento de raiva, enfim, ele tava falando sobre isso, tá, e aí o Sheik fala, é, menos você, menos, menos, você chegou agora, ele é rabugento, é chato, até os seus jogadores já estão chateados com você também, porque está falando muita besteira, prova, a gente quer uma prova aí, que os jogadores do Palmeiras estão chateados com o Abel, sabe, cuidado, torcida, venho avisando pra vocês, cuidado, agora nós estamos aí, o que é, 18 dias, né, da final da Libertadores, eles vão querer implantar crise no Palmeiras, eles vão querer enfiar informação na tua cabeça, eles vão querer que você acredite que realmente os jogadores do Palmeiras não estão felizes com o Abel, mas isso é mentira, tá, isso é mentira sim, a gente vê, pelo menos, é o que a TV mostra, um carinho muito grande entre os jogadores e o próprio Abel, o Abel tem um cuidado com isso, tá, ele realmente demonstra isso pelos jogadores, ele é um, eu cheguei a comentar com vocês, que é um técnico diferenciado nesse aspecto, né, ele tem algo diferente, que é esse amor, esse carisma que ele tem, que ele demonstra isso, inclusive, fazendo aquele quadro com o nome de todos os funcionários, com todos, desde funcionário a jogador do Palmeiras, entregando de presente e falando que todos somos um, então esse é o Abel, se você não gosta, querido, azar o teu, também não gosto de você, também não gosto de você, também te acho um chato, pra mim você que é chato, não sei o que você tá fazendo aí, achando que você manda bem como, né, como comentarista, então reveja os seus conceitos, talvez, só fala merda, a única pessoa que fala merda aqui é você, Sheik, é você, ok? Então, mas mesmo assim, ainda acho que ele precisa aprovar aí o que ele falou, que os jogadores do Palmeiras estão chateados com o Abel, acho que a torcida tá curiosa pra saber aí, né, uma acusação muito séria. Vamos lá, gente, notícia boa envolvendo a Leila, a promessa da Leila, tá? Todo mundo vem acompanhando aí a Leila nos últimos, nos últimos meses, mais do que antes, né, porque antes ela era só a patrocinadora do Palmeiras, agora ela vai ser a nova presidente do Palmeiras, já que no dia, se eu não me engano, é dia 20 agora que vai ter a eleição, mas ela não tem ninguém, nenhum concorrente, então ela já vai ser a nova presidente do Palmeiras, e o que eu queria dizer com isso, que ela fez mais uma promessa, mais algumas promessas, uma delas, gente, ela quer que o departamento de comunicação e de marketing se dediquem a uma entrega, além dos muros, que seja construída uma relação entre Palmeiras e todos os torcedores, indo além do Allianz ou da academia de futebol, isso é muito importante, porque eu sei o quanto o Palmeiras afastou o torcedor, eu digo isso por experiência própria, por experiência própria, eu sei o tanto que o Palmeiras afastou o torcedor, não tem aquele negócio de torcedor, aquela comunicação gostosa, aquela comunicação legal, não tem o marketing do Palmeiras, deixa muito a desejar, inclusive eu trouxe para vocês aí, ontem, ontem de ontem, acho que foi ontem, né, que o gerente de marketing do Palmeiras pediu demissão, porque ela, com essa declaração, fica claro o porquê que ele pediu a demissão, porque se ele não tivesse pedido a demissão, ela iria demitir, ela vai mudar radicalmente. Gente, eu não sei como vai ser a Leila como presidente do Palmeiras, não tem como prever, vou torcer para que seja uma ótima presidente, para que dê títulos ao Palmeiras, que é a única coisa que importa para o torcedor, que traga bons nomes, né, e além disso, além de ela querer essa aproximação aí também, ela falou, tá, que eu acho que é a parte mais legal aqui, que ela quer uma oferta de camisa de jogo para os torcedores com valores mais baixos, julga que o cobrado atualmente pela Puma é um custo alto demais para boa parte dos torcedores, e quer trabalhar para promover uma nova opção. Ela quer uma nova opção, ela quer algo que seja acessível, né, para o torcedor do Palmeiras, que o torcedor do Palmeiras não tem condição de pagar 250 numa camisa, 270, 280 numa camisa. Eu, quantas vezes eu falei para vocês, gente, eu prefiro estar indo ao Alias do que ter uma camisa do Palmeiras, são prioridades, né, eu prefiro estar lá com a camisa que eu tenho aqui, uma casualzinha, tá ótimo, tendo o símbolo do Palmeiras é o que importa. Então, assim, se a Leila mesmo cumprir tudo isso, né, tudo que ela falou, eu acho que ela já vai fazer muito mais que o Galiote, porque a gente precisa realmente dessa aproximação, a gente quer, inclusive, outra, né, outra promessa que ela fez aí, e por que eu estou falando isso? Eu estava lendo no site do nosso palestra, eles se reuniram junto com a Leila, o pessoal da... Ai, meu Deus do céu, agora eu esqueci aqui. Teve uma reunião aí com a Leila, tá, e inclusive o pessoal, não sei quem, mas um pessoalzinho do Amit estava lá, inclusive um abraço para o pessoal do Amit aí, para o Aldo, para o Gê, um abraço para vocês, eles estavam presentes nessa reunião, eles comentaram no vídeo de ontem também o que foi dito pela Leila, e a outra coisa que eu ia falar, que a Leila prometeu também, é baratear ainda mais os ingressos no Allianz, ainda mais, tá bom, gente? Então, o torcedor fica feliz em saber que vai poder acompanhar o Palmeiras, que vai poder estar mais presente no Allianz Parque, que eu acho que é o sonho de qualquer palmeirense que tem, que quer estar lá, mas não pode, porque realmente é um custo muito alto. Bom, gente, é isso, eu queria trazer essas promessas da Leila aí, falar sobre o Wesley, e também comentar sobre o Sheik, né, para vocês aqui, e quero muito saber a opinião de vocês, que é muito importante, deixe a opinião junto com o placar, de quantos vocês acham que o Palmeiras vence amanhã o Atlético Goianiense. Estamos juntos, família? Muito obrigada por ter me assistido até aqui, assiste o vídeo que eu fiz mais cedo, como eu falei, deixando opinião, deixando a minha indignação lá. E também queria pedir para que o Palmeiras aparecesse e postasse algo, porque agora é oito horas da noite, vários clubes se pronunciaram, vários jogadores de futebol, e envolve o Palmeiras nisso, né? Envolve o Jailson, e o Palmeiras não se pronunciou ainda. Marketing do Palmeiras postou o dia inteiro um monte de merda no Twitter, coisa totalmente desnecessária, que não, né, não era para o momento. E sobre o garotinho do Bruninho, não falaram nada. Pode ser que postem ainda? Pode, mas já era para ter postado. Eu me pronunciei desde uma hora da tarde, com a minha indignação como torcedora do Palmeiras. Alô, Palmeiras, presta atenção, meu filho, se mexe aí, vamos postar algo para o menino, né, porque envolveu o Jailson, envolveu o Palmeiras, e tem vários clubes já postando, e o Palmeiras dormindo, como sempre, por isso que a Leila precisa reformular mesmo o marketing do Palmeiras. Tamo junto, família, muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê com mais informação do Palmeiras, se tiver, amanhã, se não, tamo junto para o pós-jogo aí, até mais, e avante, palestra.